É Natal, é mais um dia especial É mais um dia sem igual, sem igual No Natal, és um presente especial E como tu, não há igual, não há igual Segura minha mão, hoje eu quero te levar pra outra dimensão Hoje eu quero te presente no meu coração No meu coração Não chama meu nome, hoje serei outro homem Não fala meu nome, hoje serei outro homem Hoje eu vou ser Pai Natal, menina Vou te presentear, com esta Kizomba Hoje eu vou ser Pai Natal, menina Vou te presentear, com esta Kizomba Tem amor de verdade, com acordes de felicidade Nesta Kizomba, nesta Kizomba E com felicidade, te darei um amor de verdade Tão bom sou pra ti, tão bom sou pra ti Então segura minha mão, hoje eu quero te levar pra outra dimensão Hoje eu quero te presente no meu coração No meu coração Não chama meu nome, hoje serei outro homem Não fala meu nome, hoje serei outro homem Hoje eu vou ser Pai Natal, menina Vou te presentear, com esta Kizomba Hoje eu vou ser Pai Natal, menina Hoje eu vou ser Pai Natal, menina Vou te presentear, com esta Kizomba Não chama meu nome, hoje serei outro homem Não fala meu nome, hoje serei outro homem Não chama meu nome, hoje serei outro homem Hoje eu vou ser Pai Natal, menina Vou te presentear, com esta Kizomba Hoje eu vou ser Pai Natal, menina Vou te presentear, com esta Kizomba Hoje eu vou ser Pai Natal, menina Vou te presentear, com esta Kizomba Hoje eu vou ser Pai Natal, menina Vou te presentear, com esta Kizomba Hoje eu vou ser Pai Natal, menina Hoje eu vou ser Pai Natal, menina Hoje eu vou ser Pai Natal, menina